E as suas maravilhas, alegria veio a nós que noite feliz E retrata toda a história, brilhando através das trevas Espalhando salvação e sua grande luz Este é o momento que esperamos sim Este é o momento da adoração para a glória desse rei Para honrar o reino por, pelo dia que chegou E trouxe salvação, vamos todos nós cantar E obedecer o humor da nossa adoração E os nossos corações para a glória desse rei Vamos nos levar a Cristo, somos vamos adorar Todos nós gostamos de ante o reino do céu Trouxe esperança e graça, com paixão que alcança a luz Convereça seu tesouro e seu coração Este é o momento que esperamos sim Este é o momento da adoração Para a glória desse rei Para o malo em louvor Pelo dia que chegou E doce salvação Vamos todos nós cantar E oferecer louvor Para a nossa adoração E os nossos corações Para a glória desse rei Venha, adore, venha, adore A Jesus o rei dos reis Venha, adore, venha, adore A Jesus o rei dos reis Venha, adore, venha, adore A Jesus o rei dos reis Venha, adore, venha, adore A Jesus o rei dos reis Para a glória desse rei Para o malo em louvor Venha, adore, venha, adore, venha, adore A Jesus o rei dos reis O rei dos reis